O vacinômetro do Ministério da Saúde, que permite acompanhar a vacinação em todo o país, mostra que só metade das doses enviadas aos estados foram aplicadas até agora. Em Goiás, das mais de um milhão de doses distribuídas aos municípios, constam no painel que 536 mil foram aplicadas, o que representa 44% do que foi recebido. Foi o suficiente para imunizar até agora só 7% da população. Cerca de 135 mil pessoas receberam também a segunda dose, ou seja, apenas 1,93% dos goianos estão de fato protegidos. O Amazonas já vacinou quase 10% da população. Distrito Federal, Rio Grande do Sul também estão mais à frente. Mato Grosso do Sul lidera o ranking, com 12%. Entre os que menos vacinaram estão Rondônia, Tocantins, Goiás e o Pará. E por que todas as doses enviadas não foram aplicadas? Estariam os estados e municípios estocando vacina? São algumas das dúvidas que surgem. Seria, no mínimo, contraditório, já que Goiânia e pelo menos outras três cidades do interior chegaram a interromper a vacinação por falta de imunizante. A Secretaria de Saúde diz que não faz mais reserva de segunda dose. E a explicação para essa diferença seria que existe um atraso no registro das doses aplicadas. Os municípios precisam informar no sistema oficial, que é o SIPNI, todas as doses registradas. A gente já vem falando isso desde uma reunião que nós tivemos antes da chegada da primeira remessa de vacina. Os municípios têm relatado alguns problemas. RH, falta de pessoal para digitar as fichas, problemas, às vezes, com a internet, problemas com o próprio sistema de informação. A gente tem uma equipe aqui, na Secretaria Estadona Suvisa, que está digitando fichas de Goiânia para ajudar a Goiânia e também para monitorar o funcionamento do sistema. Ela cita que a cidade de Itapuranga, por exemplo, por falta de pessoal para fazer isso, só registrou 20% das doses que aplicou até agora. E professor Jamil só pôs no sistema 6% do que aplicou. E essa subnotificação gera um déficit para o Estado no ranking nacional. Se todos os municípios tivessem atualizado, a gente muito provavelmente estaria com mais de 10% de doses aplicadas. Quando comparado a outros países, Estados Unidos, que imuniza 4 milhões de pessoas por dia, é que se percebe que o ritmo no Brasil é muito lento no geral. Em Goiânia, ainda estamos vacinando pessoas com 65 anos. Nós utilizamos muitas doses para vacinar os trabalhadores de saúde, porque como aqui na capital a gente tem uma proporção de trabalhadores de saúde muito maior do que no interior, mesmo considerando a proporção, a nossa proporção é maior, porque nós temos uma carta de serviços de saúde muito mais ampla do que outros municípios, e também devido a essa vacinação de pessoas de outros municípios aqui em Goiânia.